Primeiro tempo de jogo, por enquanto, zero, Santos, zero também, para o Mirasol, e entrou uma música do nada aqui, hein, e é do Brasino, hein, é, quem tá no X-Vídeo aí na produção, hein, se liga aí, hein, que eu ouvi o Brasino, hein, vamos lá, mas essa não tem direitos, então não tem problema, hein, sai do X-Vídeo, galera, 1h24 deste primeiro tempo, olha o time do Mirasol indo pra cima, pela ponta esquerda, o camisão número 7, que é o Fernandinho, driblou o Escobar.